Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor. Em tempos de pandemia, nós vamos mostrar para vocês como é que é um dia dentro do motorhome, né? Então nós vamos fazer algumas coisas aqui hoje, coisas simples, quando a gente faz para viajar, coisas que dá para fazer dentro do motorhome, uma coisa bem tranquila, fácil de fazer, são as nossas sobremesas. Eu gosto muito de sobremesa, a Marilena também gosta, né, Maria? Sim. Então nós vamos fazer coisas hoje simples, fáceis de fazer dentro do motorhome. E quando você estiver em um camping, é simples para fazer, olha... E baratinho, né? E baratinho, é rapidinho, tranquilo, não dá dor de cabeça, basta você ter uma geladeira para fazer, uma geladeira para você armazenar o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer hoje é uma gelatina. Multicore. Uma gelatina multicore. Nós vamos mostrar para vocês agora os ingredientes que vão e depois vocês vão ver a gente fazendo dentro do Lovemove, ok? Então já aproveita, já vai deixando teu like aí, mostrando um pouquinho do dia a dia, o que dá para fazer dentro de um motorhome pequeno como o nosso. É daqui a pouquinho, a gente já volta, fica conosco aí. Então como eu estou numa fase de diabetes aí, eu tenho que fazer tudo diet. Então, três gelatinas, morango, abacaxi e limão. E nós vamos colocar depois nesse recipiente. Então vocês vão acompanhar agora, passo a passo, como é que nós fazemos a nossa gelatina multicolorida, multicore. Então é isso aí. Aguarda, já vai deixando teu like. Então pessoal, primeira coisa, eu vou pegar a de morango, vou fazer a de morango primeiro. Então eu vou abrir o pacotinho de morango, da gelatina morango. Esta aqui é da AIT, como vocês viram na filmagem. Ela vai dar a cor vermelha, né? A cor do morango. Então aqui eu já acabei de ferver a água. Então são 250 ml de água fervendo e agora é só dissolver. Aqui vocês vão ver que já está vermelha. Vai dar a cor vermelha que nós vamos precisar. da multicolor. É só mexer até dissolver. Agora que está tudo dissolvido, a gente coloca a mesma quantidade de água gelada. Também 250 ml. É de acordo com a embalagem, né? É só seguir a instrução da embalagem. Aí mexeu, acredite que a gelatina já está pronta. Porque é só aguardar agora ela gelar. Então, depois misturou a água fria, nós vamos colocar agora nos recipientes. Um pouquinho de cada cor. Então agora, nós vamos deixar essa parte aqui gelar, endurecer para fazer a próxima cor, né? É só colocar na geladeira e esperar de duas a três horas. De duas a três horas. A gente vai ver daqui a pouco como é que está e aí a gente completa com outras cores. Então é isso aí. Agora nós vamos fazer então o amarelo, né? É o mesmo processo, gente. E igualzinho. Processo simples, barato e tranquilo. Então vamos lá. Esse vai dar a cor amarela. Também é diet. Abacaxi. Abacaxi, Tadeu. É abacaxi. Você só fica falando a cor, não fala o sabor. Sabor abacaxi. Então agora vamos colocar a água fervendo. Oh, o cheirinho de abacaxi é delicioso, viu gente? O aroma. E vamos até... O aroma é muito gostoso. E vamos até derreter tudo. Dissolvendo está ok. E enquanto a gelatina se dissolve, vamos aproveitar para agradecer alguns amigos que estão sempre conosco comentando em nossos vídeos aí. Como o Nelton Nilsson, uma pessoa que chegou no nosso canal e está sempre, comenta todos os vídeos. Muito bacana. Casal Juca e Vera da Kombi Mamusca estão sempre comentando também os nossos vídeos. Eu agradeço de coração a participação de vocês. O Roberto Cordeiro, a Elisabeth, Capelis na Estrada e Joana Dark. São pessoas que estão sempre comentando em nossos vídeos e nos deixa muito felizes. Muito obrigado a todos vocês por essa participação conosco. E continuem comentando. Um forte abraço. Agora que já está dissolvido, a gente adiciona água gelada. Então vai ocorrer um choque térmico. E aí o amarelo também já está pronto. É óbvio que se a gente vai num camping, gente, nós não vamos fazer esse processo aqui de três cores. É mais fácil fazer uma de cada vez. Quando vem muitos amigos, entra e capricha, faz nas cores. Mas se é para nós, a gente faz um dia de uma cor, um dia do outro, um dia do outro. Que é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais simples. Dá menos trabalho. Então agora nós vamos acrescentar o amarelo ali em cima. Eu não vou encher porque ainda vou precisar de mais uma outra cor. Então é isso aí, amigos. Já colocamos duas gelatinas, a vermelha e a amarela. Agora vamos tirar da geladeira, já estão bem firmes. Vamos fazer a parte verde agora. Ela vai ficar três cores. Eu já trouxe aqui, já estou com a água fervendo. Então eu vou colocar aqui o verde agora, que é o limão. Também diet zero. E nós vamos fazer a cor verde agora. A gelatina verde. Aqui está a água fervendo em contato com o pó. Já ficou verde. Agora é só esperar dissolver e misturar a água gelada. Assim que estiver tudo dissolvido, a gente coloca a água gelada. É só seguir as instruções do envelope. Muito fácil de fazer uma gelatina, gente. Todo mundo sabe fazer. É igual miojo. É igual miojo. A gelatina é a sobremesa do combeiro, do aventureiro, do motorhomeiro. Porque é fácil de fazer. E baratinho. E super barato, né? E você tem a opção de encontrar diet também. E agora que já está tudo dissolvido, vamos acrescentar a água gelada. É só dar umas mexidas e pronto para completar o nosso trabalho. Bom pessoal, eu só troquei de copo para facilitar. Vamos preencher agora o que falta. Acho melhor pegar na mão. Só um esclarecimento. Aqui está uma coisa de vidro, né? Um recipiente de vidro. Óbvio que quando nós vamos para um camping, nós não utilizamos nada de vidro. Primeiro por causa de peso. Segundo que pode quebrar. E fica muito impraticável depois lá ficar lavando todas essas peças aqui. Então a gente normalmente utiliza aquelas embalagens descartáveis plásticas, né? Aqueles copinhos plásticos nesse mesmo formato. Tudo para facilitar a vida de quem está na estrada. E rende, né? Rende bastante, ó. Então é isso aí. Agora nós vamos ver como é que ficou a nossa sobremesa de hoje. Que é a gelatina multicor. Ela passou na geladeira. Então agora nós vamos mostrar para vocês o resultado. Tá bom? Aguarda, já vai deixando teu like. Então aqui está o resultado do nosso trabalho. Da nossa sobremesa de gelatina multicor. Ficou bonita, gente. Dá uma olhadinha. Ela ficou com três cores. Olha só. Muito bonita. É óbvio que quando a gente vai para o camping não vamos fazer desse jeito. Aí faz uma de cada cor, né? No camping fica mais fácil fazer cada uma de uma cor. Mas aqui dá para fazer, ó. Então agora nós vamos saborear. Vamos experimentar. Você quer uma, Rafael? Então esta aqui é a sua. E eu vou pegar uma aqui. Vamos ver como é que ficou. E eu fico olhando. Você só filma. Então depois eu como duas. Rafa, olha aqui para a vovó. Que delícia. Gostoso? Rafa, eu fico. Uma delícia. Que bom. Olha só. Três cores aqui, ó. Vermelho, amarelo e verde. Que delícia. E esta sobremesa para a época de calor no camping é fantástico, cara. Porque é uma delícia. Está tudo lá. Tomando sua cervejinha, comendo seu churrasco, dá uma vontade de comer um docinho. É isso aqui. Geladinho. Show de bola. E darte ainda. E bom para pele. Isso. Gelatina é bom para pele. Estamos aqui na casinha, saboreando a gelatina que nós fizemos aqui. E aí a Marilene também degustando a deliciosa sobremesa que nós fizemos aqui. Que é a gelatina multicor. Gostou, Rafael? Gostei. E vamos fazer mais coisas aqui na casinha, né, Bento? É isso aí. Nós vamos filmar mais coisas aqui na casinha. Porque embora estejamos de quarentena, não importa. Dá para fazer muita coisa aqui. Sair, passear e fazer algumas coisas. Lógico que não dá para ficar em campo, em lugares que tem muita gente. Mas estamos aproveitando. Estamos curtindo. Gostou, Marilene? Gostei. Demais, ó. Aprovado? Ó. Vou pegar outra, ó. Poxa vida, olha só. Ei, delícia. Vamos lá. Olha a gelatina nas várias cores. Servida. Servida. Estou vendo duas Marilenes. Eu mereço. E eu estou vendo dois. Mais um. Mais um meu. Eu estou vendo o outro meu. Outro eu? Ei, que legal. Onde você está vendo outro eu? Ali no espelho. Porque é misturada. Pior que está mesmo, hein, pessoal de casa. Está gostosa mesmo, hein, pessoal de casa. Fala para o pessoal de casa, está bom ou não? Está bom demais. Já perde o pessoal. Dá o que para nós? like, se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso aí. Olha só. Por favor, gente. Se você já é inscrito, não precisa se inscrever. Não precisa dar like. Se você já é inscrito. Fazer um comentário. É isso aí. Deixar um comentário. É bom, né? Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Então esse foi mais um vídeo. Nós mostramos para vocês algumas coisas que podem ser feitas dentro do Lovemóvel, né? Em especial quando você está em um camping que é muito fácil, né? Sim, com certeza. É muito simples para fazer, muito fácil para fazer. Rapidíssimo. Cinco minutos cada uma. Verdade. Porque é só água que vai ali, né? E água gelada e água quente. Nós temos a geladeira, temos o fogão. Então fica muito fácil. E temos a água, é só fazer. E os envelopinhos que não pode esquecer. Então é isso aí. Coisa simples, mas que fica maravilhosa e deliciosa, como vocês viram aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seus comentários logo abaixo. Não esquece de deixar o teu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ativa o quê, Rafael? Se ainda não está inscrito, tem que se inscrever e fazer o quê? Ativar o sininho. Ativar o sininho. Para quê? Para ficar por dentro de todas as novidades, né? Para receber mais vídeos. Para receber mais vídeos. Então é isso aí. Então já aproveita quando cruzar com o Lovemóvel na estrada, dá a buzinadinha para a gente saber que você é inscrito no canal. E se der certo, a gente para e você vem conhecer a nossa casinha, que está sempre de portas abertas para você. Então é isso aí. Um forte abraço. Paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.